Primeira vez que vi os Golds, achei lindíssimos, é uma paixão o Gold, uma pessoa onde olha para eles fica apaixonada e pronto, sempre quis tentar, um dia optei por experimentar, desgostei e ao longo do tempo foram surgindo novas cores e assim sucessivamente e pronto, torna-se a um hobby, a uma paixão, a tudo. Tentamos sempre melhorar, ir melhorando, é difícil, inicialmente é difícil, desmotiva-nos muito, principalmente a criação direta de diamante do Gold, porque por vezes eles atiram os filhos para fora do ninho e assim sucessivamente, mas no fundo também é aquela coisa de voltar a tentar para conseguir e vamos conseguindo, logo na segunda participação, conseguir uma medalha de ouro. Se conseguisse uma medalha já ficava muito satisfeito, conseguir de ouro ainda melhor. Fiquei extremamente feliz, satisfeito, não é? E disse-me que participaram perto de 23 mil avos? Sim, ao todo, de todas as espécies, perto de 23 mil avos que tinham no Campeonato do Mundo. É sempre bom, mas é evidente que quando se ganha a primeira vez é diferente, recebe-se de uma maneira mais... Infusiva. Infusiva. Acontece que estas, pá, são sempre bem recebidas, mas já estamos mais... Maduros. Mais maduros e mais calminhos. Não temos aquela euforia normal de quando se é a primeira vez. Eu não esqueço a minha primeira vez. Por exemplo, tivemos agora o caso do Criador da Pobla, que tirou a primeira vez e, pá, e se calhar eu no lugar dele, se calhar na altura até fiquei igual, como ele, fiquei eufórico e é bonito. E eu em 8 anos consegui 37 medalhas e está provado que sou o Criador mais pontuado a nível mundial. Portanto, há um espanhol que tem 27, mas queria há mais anos que eu, e eu ao longo destes anos consegui ultrapassá-lo e consegui pôr nos últimos 2 anos Portugal no topo dos diamantes do gol. Nós estamos à frente destes últimos 2 anos à custa de todos nós. O Marco 1, eu 6, eu no ano passado tirei 9, há 3 anos tirei 15 e tudo isto nos sobe o patamar.